Sim, a maioria são voluntários, a maioria são voluntárias. Eu fico muito feliz de ler essa mensagem, eu amo demais a Dinagem, é maravilhosa, sempre nos ajuda aqui na Abril de São Lázaro, é uma pessoa incrível, coração assim do tamanho do universo, uma admiração assim. Meu povo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, estou aqui na correria do meu Halloween, né, ó. Uh, postei ontem a quarta temporada, programei ontem pra hoje a quarta temporada do The Walking Agreste, postei ela completa lá no canal pra preparar as pessoas pra quinta temporada, que às vezes a pessoa esquece, né, do que aconteceu na temporada anterior. E tem um povo me esculhambando, dizendo que eu enganei os seguidores, mas tem lá escrito que é quarta temporada, não é a quinta, a quinta é só em dezembro. Não vou deixar o link aqui, quem quiser, né.